É Kevin Jorgin novamente, hein de linha, hein Eu vou mandar o grave bater, e quero ver o bumbum mexer Eu vou mandar o grave bater, e Mano, hoje eu vim com um vídeo diferente aqui no canal Como eu tô sem ideia pra gravar outra coisa, eu vim gravar essa bosta aqui Que eu tô vendo todo mundo gravar, porque é uma bosta pra combinar com o canal, né Então, mano, eu vim com um vídeo, tente não rir Aí, ó, eu vou tá com um copo d'água aqui, ó Eu vou tá com esse copo cheio d'água aqui, veja se tá aparecendo Eu vou tá com esse copo cheio de água, aí quando esvaziar eu paro de gravar Porque ele já vai ter acabado a água, né Vou colocar essa água aqui na boca, vou ver uns vídeos aqui E se eu der risada eu vou cuspir a água, entendeu? Fica com o vídeo aí Mano, procurei aqui no YouTube Vídeos para não rir Aí me apareceu aqui, vídeos divertidos Tente não rir, será difícil Vamos te colocar agora aqui na boca, né Come on back out Oi! O que que é? O que é isso? Ah! Ah! K K F***ing DIP TEMA TEMA É O que você É É É É O que foi que aconteceu? O que é isso? 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 Então, mano, esses foram os vídeos Mas eu tenho um certo Então eu vou colocar um aqui que eu tenho certeza que eu vou dar risada, mano Tenho certeza que eu vou dar risada Mano, não vou nem colocar água na boca Porque eu tenho certeza que eu vou dar muita risada com esse daqui, mano Esse vídeo é muito engraçado, mano Toda vez que eu vejo o canal de cima é que eu dou risada, cara Só um minutinho Salve! Salve! Já deixa o seu like aí embaixo, tá ligado? Pra você não perder o vídeo Esse vídeo que tá muito chave Mano, se eu não dar isso, eu tô falando sério Deixa um monte de like aí Se inscreve no canal Eu vou ter que pintar o meu lindo cabelo de azul Pintar o cabelo de azul! Nosso canal chegou a ser inscrito Agora vamos continuar subindo Ruma de 300, 400, 500, 600, 700, 900 Rumo a um milhão de inscritos Mano, hoje eu vim falar sobre algumas manias do meu pai, tá ligado? Não sei se o pai de vocês tem Tem, meu pai tem Principalmente uma delas, viado, é na hora do banho Na hora do banho é um vexame, mano É um vexame É um vexame É um vexame Mano, meu pai tem uma mania de... Sei lá, mano, eu acho que um minuto na cabeça dele é uma hora Dois minutos é duas horas Três minutos é três dias Mano, não tem, tipo, alguma coisa assim Tipo, na hora de tomar banho Tô suave aqui, sentado, tá ligado? Vou tomar um banho Tomar banho Mas vê se não demora, viu, menino? Quando você tá indo naquele banheiro Mano, é igualzinho, meu pai, mano Esse moleque é muito engraçado Muito engraçado, tio Meio que é assim, tá ligado? Já fala que eu vou tomar banho Já fica estressado Só porque eu falei que vou tomar banho Caralho! Quando eu tomar banho eu reclamo Porque eu falo que sou fúsido Que quer que ele fique sem tomar banho Não é possível E tem que ficar mandando tomar banho Aí quando eu tomo uma atitude pra tomar banho Ele fala Vai Ai, pai, tá lá no banheiro tomando meu banho Bem à vontade Ai, tá no banheiro mesmo, ó Ó lá, ó Ó, menino, tu vai passar o dia todo dentro desse banheiro aí Vai, vai Mas hoje, pai, eu acabei de entrar Acabei de entrar Faz nem um minuto que eu entrei no banheiro Moleque, você vai É que é muito bom, mano Muito bom, se inscreve no canal dele Se inscreve Trinta segundos depois Vamos ver Não é possível Você não tá dentro do banheiro ainda Ô, menino, é tu que paga a conta aqui em casa Ô, que peste Ô, tio Você tem que escorrer o? Peste da... Peste da peste Peste da peste Não, tá vendo? Eu tô com uma banho em paz Ô, tio, tá tirando Ai, sim, moleque É muito bom, cara É muito bom Mais ou menos assim, tá ligado? Não sei o que acontece com meu pai Olha essas horas, mano Ele se transforma, tio Mano, outra mania que eu achei estranho Do meu pai assim, viado Mano, é meu pai e minha mãe É sempre assim, tio Como? Sim, eu tô em casa, pá Mexer no celular Como de costume Calma aí, rapidinho Esse menino é muito bom, mano Olha aí Ai Nossa, tô achando da risada, mano Voltando ao assunto Mano, a mania que o meu pai e minha mãe tem É de que quando eu tô em casa mexendo no celular, tá ligado? Sempre fico Nunca... Difícilmente eu saio na rua Aí, mano, meu pai Vai lá Eu tô aqui mexendo no celular, meu pai Ai, esse menino não sai de casa Fica o dia inteiro dentro do celular Não coloca o pé na rua Que desgraça Não, que desgraça não vai ficar aparecendo que o Cô Pia Bruno volta Esse menino não coloca o pé na rua Olha que peço Fica vindo de casa O dia inteiro mexendo no celular, meu Deus Nossa, vai, vai pra rua Um pouco Vai pra luz do dia Peste Aí eu já... Aí... Aí eu já pra não arranjar em briga Arranjar em briga Pra não arranjar em briga Pra não arranjar confusão eu vou pra rua Vou pra rua, fico na rua, tá bom? Aí eu chego em casa 10 horas da noite 10 horas 10 horas Onde tu tava? Ô, fico o dia inteiro na rua Na verdade, é assim mesmo É assim mesmo Que peixe, meu Só vindo na cara dos outros E chega meia-noite em casa Ô, você não tem família não? Os outros vão pensar o quê? Que você não tem pai, não tem mãe Mano, ele fala pra mim pra rua Aí depois quando eu entro Ele reclama que eu tava na rua E fala que eu voltei pra casa meia-noite Sem cara ainda era 10 horas Como pode isso? Mano, então Esse foi mais... Esse foi mais... Eita Caralho 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 Mano, esse aqui foi mais um vídeo do canal Esse menino é bom, mano Sem maldade Deixa eu dar uma pausa aqui Mano, se inscreve no canal desse moleque aqui, ó Ó, deixa eu ver se dá pra vocês Ó Mãe, não dá pra ver essa porra Ó, eu vi um vlog Se inscreve lá no canal desse moleque, ó O link do canal dele vai estar aí na descrição, ó Ó, tem diversos vídeos no canal dele, ó Ó, o último vídeo que saiu, ó Ó Se inscreve lá no canal desse moleque, ó Que menino é bom, ó Demorou? Dei muita risada com ele agora Tem um monte de vídeo já Tá chegando a 400 inscritos, ó Ajuda ele a chegar a 400 inscritos lá Firmeza, ajuda o moleque Que o moleque é bom Acaba, mano Dei muita risada com esse moleque, tio Aê Se vocês querem mais vídeo assim Pede aí nos comentários Demorou? Tamo junto Se inscreve no canal Me adiciona nas redes sociais Demorou? Tá tudo aí no final do vídeo Na descrição do vídeo É nóis Tamo junto E aí Vim passar aqui no final do vídeo Pra pedir pra vocês me seguir lá no Instagram Que eu tô usando bastante ele Então me segue lá, mano E também me adiciona no Snapchat Pode pá Que eu tô postando várias fotos-chave E no Instagram também Tô postando várias fotos-chave Então me segue lá Pra mim chegar Em mil seguidores Porque é muito chave Chegar em mil seguidores, né? Porque de mil vai pra dois mil Pá, pá, pá Então é só isso mesmo, rapaziada Que eu tô pedindo pra vocês Me segue lá Não só rapaziada Mas as minhas também Que você tá ligado Que eu amo vocês Amo todos os meus inscritos Então tamo junto Vamos chegar a 400 inscritos Depois 500 Que eu vou fazer um desafio muito foda Quando chegar a 500 inscritos Que é Despedir um carro, né? Que vocês tão ligado Que não é mentira Porque nós temos um carro em mente ali Nós temos um carro em mente ali Pode pá É nóis Tchau 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 Tchau